Bom, a gente vai mudar de assunto agora, a gente vai falar sobre castração de animais domésticos. É uma medida legal e deve ser feita por especialistas credenciados e em ambiente controlado. Bom, é uma cirurgia que na rede privada pode custar até 2 mil reais, isso mesmo. E como fazer para controlar a população de animais de rua? Bom, o governo do estado está preparando um projeto, um carro, que é o castra móvel. Vamos conferir. Há poucos dias, essa cadela deu à luz a 5 filhotes, mas devido às condições, 2 morreram logo depois. A mesma morava na rua e foi acolhida no Lar do Nando, ONG de Proteção Animal localizada na Zona Norte de Teresina. Hoje, uma das principais atividades do projeto é o serviço de castração, que vem registrando crescimento gradativo ao longo dos anos. A gente ainda está realizando o projeto Castra Pet Lar do Nando, que é castração gratuita para famílias de baixa renda. A gente já tem aproximadamente dois meses que começou esse projeto e nesses dois meses a gente já castrou quase 200 animais. Nesta semana, o governo do estado divulgou o edital para credenciamento de clínicas veterinárias para realização de atendimento no projeto itinerante Piauí Pet Castra Móvel, que fará a prestação do serviço de castração cirúrgica de animais em todo o estado. Os trabalhos são coordenados pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O edital vai ficar aberto por um período de um ano, então, a qualquer momento, a empresa que tiver interesse, a clínica que tiver interesse, ela pode se credenciar. Então, como vai acontecer esse credenciamento? A empresa procura a SEMAR ou pode mandar a documentação através do e-mail. Essa documentação vai ser analisada por uma equipe técnica, estando tudo ok, a empresa está habilitada, vamos dizer, a prestar o serviço. O projeto tem o objetivo final de reduzir a população de animais de rua em Teresina. De acordo com o Censo Animal, do ano de 2019, a capital piauiense tem 149 mil cães e gatos. E o projeto prevê a castração de pelo menos 7 mil animais até o final deste ano. O edital que está disponível desde a última terça-feira estabelece os critérios e procedimentos para o credenciamento das empresas para a realização do serviço de castração cirúrgica e pode ser acessado pelo site www.cemar.pi.gov.br. Já o envio das documentações solicitadas às empresas interessadas pode ser feito pelos e-mails dlc.cemar.pi.gov.br ou licitaçãocemar.gmail.com. E aí E aí